Muito bem pessoal, então vocês viram na aula passada que a gente emitiu aqui, foi homologado, tá sempre, veja que está dizendo que não tem valor fiscal, mas se virar a chave lá para a produção, ele já vai estar funcionando perfeitamente, porque passou, tanto é que tem esse protocolo aqui, você pode abrir o site para você poder verificar esse código aqui, a gente já vai fazer tudo isso, tá ok? Então vamos dar um apanhado geral aqui com relação a isso aqui, então essa nota que vocês estão vendo aqui, exatamente essa nota aqui, se você ir lá nas pastinhas, vamos lá nas pastinhas, nós temos aqui então, aqui o IMP02, aqui tem vários arquivos, então vejo que tudo isso aqui, são o que ele gerou conforme a gente fez ali, então ele vai colocando aqui para nós, então essa nota você pode estar visualizando aqui dentro de IMPDANF, aqui o IMPDANF, está aqui, dia 19 do 6, hoje foram 4, eu mostrei na videoaula 1, tá certo? Então as outras 3 já tinham sido feitas, eu mostrei como fazer 1 aqui na videoaula para vocês, que é essa última aqui, vocês tendo um arquivo aqui XML, um programinha para abrir, vocês conseguem estar visualizando ele, eu uso o Notepad, Notepad XML 2007, eu uso esse cara aqui ó, para poder abrir eles, tá ok? Deixa eu vir aqui, então assim ó, onde é que tu baixa esse cara aqui? Deixa eu ver aqui onde é que é, aqui ó, aqui ó, aqui, então tu pode, aqui ó, dentro da Microsoft, bom, procura aqui ó, XML, Notepad, XML 2007, se pesquisa ali, está aqui, é o primeiro link, tá? Aí você já pode, ó, clica aqui em baixar ó, XML, você já pode estar baixando ele, e já executa ele, tá ok? É assim que tu faz, simples, 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 beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui ó, XML, tá aqui, XML, daí tu vem aqui na empresa que você trabalha, no caso é a empresa 02 ou a sua empresa, ImpDAMF, e aqui tem aqui ó, da data de hoje, essa aqui, certo? Então aqui, tu pode vir aqui, pode estar expandindo, para visualizar aqui os textos, né, INFE, aqui ó, aqui ó, aqui tá o código dela, tu pode depois pesquisar, aqui ó, tá vendo? Ou tu pode vir aqui no XML Output, também para ver aqui o XML como um todo também, tá ok? Independente, né, pode estar visualizando aqui, pode estar copiando esse código aqui, aqui, para depois testar ele lá na frente, tá ok? O código pode pegar daqui também ó, esse código aqui, olha só, pá, dá um copiar aqui, certo? É esse cara aqui que depois você pode se certificar, e aqui pessoal, o que tu faz? Tu pode fazer, bom, eu quero, eu quero ver o que são esses outros dados, vem aqui, Ah, tá, o que tá assinada, tá, aqui é esse cara aqui, certo? Isso aqui que tá assinada, né, eu quero ver a, enfim, tudo que tem aqui, tu pode dar uma investigada aqui, cancela, corige, o que vocês vão usar mesmo aqui é o ImpDAMF, tá ok? Bom, e para você ser certificado e que isso aqui realmente está funcionando, você pode estar acessando o site, tá? Vamos lá então, esse site aqui ó, esse cara aqui tu pode estar visualizando, veja que aqui é ambiente de homologação, se fosse produção, bom, qualquer coisa faz o seguinte pessoal, faça o seguinte, eu venho aqui, aqui ó, ambiente, não tá aqui Google, né? Vou entrar aqui já no Google aqui, vamos lá, ambiente homologação NF, certo? Vai pesquisa ali, ó, é o primeiro aqui que aparece, então pessoal, realmente é muito simples, né? Aí tu pode vir aqui e estar fazendo a sua consulta, será que minha internet deu uma... Não, tá ok no princípio, né? É, aqui, beleza, veja o ambiente de homologação, aí você vai colocar os dados daquela sua nota lá, então vamos ver aqui, consultar NF completa, tu vai botar aqui os dados daquela tua nota, que é a mesma daquele relatório, aqui ó, aqui ó, 411, final 137, tá vendo aqui? Exatamente isso aqui, então lá, aqui ó, 411, final, ó lá, 137, não só um robô, e vamos consultar ela, pá, tá aqui a minha nota, ou seja, feijão com arroz, tudo funcionando perfeitamente, tá certo pessoal? Então, é só pra mostrar pra vocês que isso aqui não é balela, tá pessoal? Isso aqui não é conversa pra boi dormir, é um sistema, como vocês podem ver aqui, que está de fato funcionando, tá certo pessoal? Show de bola, né? Show de bola e muito fácil. Um grande abraço, até mais e tchau!